Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom Manos, pra começar eu quero falar dos personagens, das skins que vão nos dar os presentes aí no evento de Natal eu tinha comentado mais cedo que a Mary Jane, as iniciais MJ, ia dar todos os presentes, mas na verdade não só no vazamento apareceu Mary Jane, mas de acordo com Licker Fire Monkey, um presente vai ser dado por cada personagem no caso serão 12 no total, somente dois personagens vão dar dois presentes aí cada enfim, olhem só, os presentes serão concedidos pelo Homem-Aranha, sim Manos, o Homem-Aranha vai dar um presente pra gente a skin da Aura também, MJ que eu tinha comentado, então possivelmente é Mary Jane o Bananão, o famoso Pilly, Crack a Bela, que é a versão feminina do Cabra Nozes o Dolph, Manos, de novo, que é a skin do Rodolfão, que ele deu muitos presentes pra gente lá no evento de 2019 então o Rodolfo nunca decepciona, sempre dando alegria aí pra comunidade a Operações Natalinas também, famosa no Agops aí tem dois presentes que serão concedidos pelo Sargento Inverno, que é o dono ali do chalé pelo jeito desse ano o Peixoto também vai dar dois presentes aí pra gente então o Peixoto, mais uma vez, mostrando porque ele é muito querido pela comunidade além de ser uma skin que muita gente gosta, ele vai dar dois presentes pra gente olhem só que generoso e o outro presente vai ser concedido pelo Gumbo, que pra quem não sabe é a skin desse passe de batalha, que é a do Goma de Mascar, tá ligado? então tá aí todos os personagens queridos que vão nos dar presentes aí no evento de Natal não vai ser somente a Mary Jane, vão ser todos isso aí então todo mundo comentando, obrigado galera, porque eles são sensacionais principalmente o Rodolfo, vamos combinar o Rodolfão, vamos ver qual presente ele vai dar pra gente mas eu já tô muito feliz com ele, porque de novo ele apareceu no evento de Natal com certeza acho que é o personagem mais generoso que temos no Fortnite e galera, uma parada que eu achei interessante mostrar pra vocês é o tamanho dos mapas aí que já chegaram no jogo no caso, os três mapas aí do capítulo 1, 2 e 3, logicamente olhem só que interessante esse post foi publicado pelo Lazy Blaze e manos, como dá pra ver o tamanho dos mapas, logicamente é bem parecido só que dá pra ver que o mapa do capítulo 1 era maior de todos a gente pode ver que o mapa do capítulo 2, que é o vermelho, aparentemente é o menor porque ali em cima, no canto esquerdo, ele fica bem pequeno claro que ali tinha Castelo do Coral, mas no começo não tinha, era só algumas ilhas e o mapa agora do capítulo 3 também a gente pode ver no canto direito ali, mais ou menos no meio no canto direito tem algumas pequenas ilhas então isso acaba tirando toda a expansão do mapa, vou dizer assim o mapa do capítulo 1 tinha somente o Lago do Saque no meio, se não me engano que era água ali, não era vegetação e tudo mais só que mesmo assim dá pra ver que o contorno era maior do que os mapas atuais o mapa atual e o mapa do capítulo 2 no caso então tá aí uma curiosidade que eu achei interessante comentar com vocês muita gente fala que o mapa atual é maior de todos o mapa do capítulo 2 era maior do que o mapa do capítulo 1 mas aparentemente não, só sabe que games diminuiu a escala de tamanho dos mapas se for toda a mesma escala, acho que os mapas realmente são desse tamanho o mapa do capítulo 1 chega a ser maior do que os mapas lançados depois mas enfim, é apenas uma curiosidade que eu achei interessante comentar aqui com vocês e mano, olhem só, outra parada importante é sobre o lançamento do Tornado olhem só o que o Ian Zitz comentou no Twitter inclusive eu já tinha comentado sobre isso recentemente mas agora temos mais detalhes a respeito do Tornado e também da Tempestade que apareceram no trailer isso tudo foi vazado hoje na atualização olhem só, informações dos Tornados levam cerca de 25 segundos para se formar e parecem ter uma duração ativa máxima de 8 minutos só que ele comentou entre parênteses que pode estar errado então não é um vazamento concreto ainda usarão muita física para pegar e lançar objetos então não vai ser aquela coisa aleatória acho que vai ter realmente um sentido físico ali por trás então vai ter aquela parada real quando acontecer o Tornado e agora só existe um, outros com intensidade variadas podem ser adicionados no futuro ou seja, assim como os dinossauros que eu tinha falado pode ser que vão ter mais tipos de Tornados o Ian Zitz falou aqui no final que no momento só existe um nos arquivos do jogo mas pode ser que a ArcGames adicione ao longo do tempo mais Tornados de tamanhos diferentes alguma coisa assim que podem acabar chegando também e como dá para ver, agora a gente tem a visão mais ampla de como vai ser o tamanho do Tornado e ele vai ser gigantesco no trailer não deu para ter uma noção que ele ia ser tão grande assim eu pensava que ele ia ser muito menor acho que todo mundo pensava ele ia ser realmente gigante lembrando que quando você chega perto dele você vai poder voar e tudo mais vai ser um negócio muito louco e ele também fala aqui das tempestades ser atingido por um raio o lançará no ar mas você não sofrerá dano de queda ser atingido pelo raio dobrará sua velocidade de movimento por mais ou menos 12 segundos jogadores, carros, árvores e outros objetos podem ser atingidos e alguns pegarão fogo aqui só não foi vazado ainda o dano que você toma se você é atingido pelo raio ou quando você pega fogo como ele diz no final só que eu achei isso aqui muito da hora também que se você for atingido você fica mais rápido por mais ou menos 12 segundos então você ganha uma habilidade o Tornado te dá a habilidade de você voar e o raio pelo jeito a habilidade de você ficar rápido isso eu achei muito da hora não vai ser somente esse negócio real climático no mapa acontecendo não vai ter toda essa interação com os jogadores com o mapa vai ser muito da hora tá ligado? e ele avisou no final lembrando que isso ainda não foi lançado tanto os Tornados como as Tempestades ainda não estão habilitadas no jogo eu falei pra vocês que de acordo com vazamentos o Tornado vai chegar por volta da sexta semana e acredito que a Tempestade também vai chegar mais ou menos nessa semana lembrando que estamos chegando agora na segunda semana se eu não estou enganado aqui do capítulo 3 e manos a gente vai ter agora no final do ano então possivelmente nada vai ser adicionado agora na época do final do ano tanto na próxima semana como na outra do dia 28 eu acredito que nada vai chegar no Fortnite acho que a próxima atualização massiva ou vai ser dia 4 de janeiro ou vai ser somente na outra terça dia 11 ainda porque é bem difícil fazer uma atualização massiva bem aqui no final do ano talvez dia 4 também não tenha mas enfim só alertando vocês que talvez por conta disso que não vai ter nenhuma grande novidade ao longo das próximas semanas a não ser claro o evento de Natal que vai começar aí na quinta-feira de qualquer forma então comenta a sua expectativa o que você achou aí aparentemente já dos vazamentos aqui do Tornado da Tempestade eu achei um negócio muito da hora tá me surpreendendo bastante isso aqui que foi encontrado quem sabe mais coisas podem acabar chegando nos arquivos aí até os itens serem lançados de fato no jogo e pra finalizar mano só lembrando vocês que hoje à noite vai aparecer na loja vai voltar aí os itens do conjunto do Marshmallow beleza hoje foi liberado os novos estilos como eu tinha comentado mais cedo estilo ali dourado meio que com preto muito da hora então os itens vão voltar hoje à noite como ele mesmo já tinha anunciado então se você tá afim de comprar os itens do Marshmallow a skin tudo mais já prepare os e-bugs vai aparecer na loja daqui a pouquinho hoje à noite mesmo mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você acha que vai ser da hora essa parada de clima no mapa do jogo como Tornado Tempestade essas paradas naturais aí acontecendo pelo que eu notei ali os vazamentos isso vai ser muito da hora e se for realmente bem aceito pela galera que eu acho que vai ser isso vai abrir portas para mais lançamento de coisas assim no futuro do jogo um negócio muito louco que a Epic Games pode explorar cada vez mais e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e claro também mande para os seus amigos para todo mundo saber quem vão ser os personagens generosos que vão estar dando os presentes para a gente no evento de Natal o Peixoto vai dar dos presentes Sargento Inverno também o Rodolfão de novo lá no evento de 2019 ele já deu vários presentes esse ano ele vai dar um novo presente para a gente realmente um cara muito muito generoso todo mundo ali da lista que eu falei no começo do vídeo são realmente personagens generosos então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui